O fim de semana de 1 e 2 de outubro foi de jornada dupla para as equipas femininas. Na segunda jornada do campeonato, o Madeira Sado recebeu e venceu o CIR 1º de Maio João de Barros por 24-23, o Maia Stars visitou o Lessa onde venceu por 29-30, o Alavário venceu o Gaia por 28-23, o CS Madeira cilindrou o Passos Manuel por 28-15, o Santa Joana venceu por 23-17 a Juventude de Mar e a Juveliz sofreu uma derrota caseira por 24-25 frente ao Académico. À terceira jornada, o Madeira Sado venceu o Passos Manuel por 36-16, o Maia Stars foi a Esposendo vencer por 24-28 a Juventude de Mar e o Gaia triunfou frente à Juveliz por 37-21. O CS Madeira recebeu a CIR 1º de Maio João de Barros conquistando a vitória por 31-23, o Santa Joana perdeu 16-18 com o Lessa e o Alavário venceu o Académico por 32-17. Na segunda jornada do campeonato, a Juveliz recebeu o Académico sofrendo uma derrota caseira por 24-25. Tivemos a possibilidade na parte final poder chegar mais próximo do resultado que queríamos, mas não conseguimos. É continuar a evoluir. Estamos em início de época e estamos atrasados no processo de construção, no processo de treino. Eu penso que daqui a mais algumas semanas já nos vamos apresentar em melhores condições. O Académico abriu um marcador ainda antes de se completar o primeiro minuto da partida. Aos 4 minutos, Soraya Lusquinos faz o 1-3 para a equipa visitante, vantagem essa que se foi ampliando. Aos 10 minutos, o placar registava 3-7. Já nos últimos instantes da primeira parte, Cristiana Alves concretiza o 7-11 para o Académico. A Juveliz ainda conseguiu reduzir e, ao intervalo, o resultado era de 10-13. Na entrada para a segunda parte, Vanessa Oliveira marca e reduz para a equipa da casa e, aos 6 minutos, o Académico tinha apenas um golo de vantagem. Apesar de uma defesa mais agressiva por parte da equipa da casa, as primodivisionárias conseguiram ampliar o número de golos. Com 17 minutos decorridos, Margarida Gabriel poderia ter executado o golo da reviravolta num contra-ataque, mas acerta na trave. Se não foi à primeira, foi à segunda e, pouco tempo depois, dá-se a reviravolta. Ainda faltavam pouco mais de três minutos para o fim da partida, mas já se tinha encontrado a equipa vencedora. As pupilas de André Monteiro conquistaram a vitória por 24-25. Foi uma vitória bastante complicada. Já sabíamos que ia ser um jogo muito trabalhoso, mas, em primeiro lugar, eu gostava de enaltecer a atitude e a entrega que as nossas jogadoras tiveram. Estamos num período de transição e adaptação a uma nova divisão, o que para nós é bastante complicado. Demos uma resposta cabal da nossa entrega e da nossa postura, conforme disse ao bocado, das nossas jogadoras e daquilo que elas são capazes. Tínhamos uma imagem a limpar em relação à primeira jornada que não nos currou de feição de maneira alguma e, conforme eu disse, tínhamos que fazer algo. Foi algo que nós trabalhámos durante a semana e elas conseguiram transpor para o jogo aquilo que nós pretendíamos. Como temos demasiadas falhas técnicas também, como é normal num período de início da época que nós estamos, mas, felizmente, este balão de oxigênio que nós recebemos, que foi a vitória, que é o mais importante para nós, acaba por nos surgir. Portanto, só temos que estar contente com o resultado e com aquilo que nós fizemos. Contas feitas e à terceira jornada, encontramos o Lavário em primeiro e a Maia Stars em segundo com nove pontos, em seguida Madeira Sá de Sesse Madeira com oito pontos, em quinto lugar o Gaia e em sexto o Lessa com sete, Sir Primeiro de Maia, João de Barros, Santa Joana e Académico, seguem nos postos seguintes com cinco pontos e, por fim, Juventude Mar, Juvelis e Passos Manuel com três pontos. Não se esqueça de partilhar este vídeo e de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Andebol TV, o Andebol é aqui! Andebol TV, o Andebol TV, o Andebol TV, o Andebol TV,